Os países asiáticos buscam por alternativas ao dólar americano para fazer pagamentos internacionais. Entenda o papel dos pagamentos instantâneos e da ICB-D6, agora no Cashless. Isso aí, Bruna. Muita coisa acontecendo no sistema de pagamentos internacionais. É o que está rolando agora mais pesado na Ásia. Várias iniciativas nessa direção. Agora, no final de 2021, o Banco Popular da China tem um acordo com o BAS para você fazer um sistema de liquidação em Yuan, com vários bancos centrais de outros países asiáticos também, Singapura, Hong Kong, Malásia, Indonésia. Banco Central da Índia criando um novo mecanismo para você fazer liquidação de transações internacionais em rúpia. Vários mecanismos multilaterais e bilaterais sendo montados. Índia e Indonésia montando uma plataforma de liquidação bilateral. Diversos bancos centrais da Ásia fazendo um movimento similar para você fazer uma plataforma de pagamentos internacionais, que aí sim vão ser via QR Code. Isso fora o que está acontecendo, por exemplo, com o CBDCs. CBDCs inicialmente sendo criadas para você poder focar em transações nacionais, em particular para tentar resolver problemas relacionados à inclusão financeira, mas também agora sendo desenvolvidos para outras finalidades, pensando agora, tentando desenvolver essa possibilidade, essa usabilidade para pagamentos internacionais. Muita coisa na Ásia, muita coisa rolando. Eles estão botando as manguinhas fora. Está colocando mesmo e agora está chegando na parte de pagamentos internacionais, mas essa busca por eficiência, digitalização e redução de custos em pagamentos na Ásia já vem há um tempo. Eles foram, afinal, os pioneiros do pagamento instantâneo, quem fez ganhar escala, pelo menos. E aí você vê que a evolução para o pagamento internacional bilateral nesses projetos vem muito dos desenvolvimentos do próprio pagamento instantâneo lá. Então a gente vê a Índia, que a gente sempre fala, foi o benchmark do Pix, quando começou lá com o UPI. Foi revolucionário lá também. Eles conseguiram um grau de bancarização que o Banco Mundial falava, não, vocês vão levar 50 anos para conseguir 80% da população bancarizada. Eles foram lá e fizeram isso em 2, 3 anos. E agora, é engraçado que, pô, você pensa, o UPI começou em 2016, ele já era para estar estabelecido, ainda que crescendo, mas não era para ser algo tão acelerado. Ainda é, em termos de plataforma de pagamento instantâneo, a taxa de crescimento do UPI só fica atrás do Brasil, né? Porque o Pix foi, virou meme, vencedor, caso de sucesso brasileiro, para variar um pouquinho. E o Yoman, que também é um sistema novo, então está crescendo rápido. Depois vem a Índia, que já tem o sistema há anos e ainda assim está crescendo muito. E isso tem a ver justamente com o que eles planejam para o futuro da plataforma, que é pagamento internacional. Então, eles querem desenvolver... Ainda em 2022, eles estavam falando de 13 novas aplicações, dentre elas, os pagamentos internacionais com QR Code, que você falou. Então, assim, a aposta da Índia para... O movimento começou com pagamento instantâneo e a aposta para continuar crescendo os pagamentos instantâneos no país é pagamento internacional. E isso acontece também, quando você pega o sistema, tem um movimento bem legal com pagamento instantâneo, e pagamento internacional acontecendo entre Singapura, Tailândia e Malásia. Os três países estão ali colocando... Conectando suas plataformas de pagamento instantâneo para poder viabilizar que eles sejam feitos entre os três países. Então, assim, Singapura já tinha um sistema desde 2014, lançou um novo em 2017. E o MAIS está nesse movimento, né, de tentar conectar a plataforma com as outras plataformas asiáticas. Então, eles meio que encabeçam ali esse esforço. Eles já conseguiram fazer isso com a Tailândia, estão fazendo agora com a Malásia. E a Tailândia também é outro exemplo, assim, de sucesso dos pagamentos instantâneos. 97% dos pagamentos do país, na época que foi lançado, né, a plataforma, eram feitos em papel moeda, em dinheiro. E em três anos, os pagamentos instantâneos já chegavam a quase 25% das transações. Então, o pagamento instantâneo foi um boom lá. E agora, esse boom está sendo carregado para vamos usar pagamentos instantâneos para fazer pagamentos internacionais serem mais eficientes, mais baratos. É um problema grande. A gente já falou isso aqui no canal. Vai aparecer para clicar, para o pessoal dar uma olhada. E aí, as tendências são essas, né? Os países asiáticos, eles estão fazendo isso um pouco também numa tentativa de diminuir a dependência deles do uso do dólar para transação internacional. Então, assim, antes da pandemia, antes da guerra na Ucrânia, eles já apostavam muito em pagamento instantâneo, tanto que foram referência. Mas agora, eles estão nessa de projetos de pagamento instantâneo internacionais entre países asiáticos. Eles estão puxando o tamanho entre países asiáticos e países de fora. Então, tem um projeto chamado Nexus, que envolve Singapur e Malásia e quer viabilizar pagamento instantâneo entre esses dois países e a zona do euro. Então, assim, existem desafios, óbvio, né? Em primeiro lugar, segurança. A gente já falou aqui no canal também, vai aparecer para vocês clicarem, sobre como o aumento da digitalização acabou trazendo o aumento das fraudes. Mas eles estão desenvolvendo os projetos justamente para isso. E, além disso, tem o desafio de os países estarem em diferentes estados de desenvolvimento. Então, Singapur e China já são muito digitalizados, muito bem desenvolvidos em termos de infraestrutura. não é uma realidade comum a todos os países que estão discutindo esses pagamentos instantâneos internacionais. E aí, né, além disso, o mercado precisa ser acompanhado no desenvolvimento de infraestrutura de comunicação. Mas o futuro é promissor e os projetos estão crescendo. É, então, assim, para a gente entender um pouquinho não só o que está acontecendo, mas também o contexto por trás, né? Qual é o objetivo que cada um desses países tem quando eles resolvem fazer esses movimentos bilaterais ou multilaterais de integração do sistema de pagamentos, né? Inclusive, esse movimento da Índia foi agora, né? Dia 11 de julho de 2022. A ideia aí é justamente você começar a fomentar o comércio global com ênfase, né? Para você poder, de alguma forma, desenvolver as exportações da Índia e incentivar o interesse do cenário global pela RUP. Então, cada um deles tem objetivos de desenvolvimento econômico e de comércio de uma forma geral e diferentes, né? Mas, de alguma forma, integrados. Quando você olha, por exemplo, para a Índia e a Indonésia com essa ideia de você trabalhar nessa plataforma para transações internacionais, a ideia é justamente você aprofundar as relações entre os bancos centrais. Óbvio, né? Você está focando em integração do sistema de pagamento, uma ideia de você desenvolver projetos de inovação digital, de marca regulatória e de fiscalização conjuntos. Mas a ideia é justamente você acelerar a conectividade para os pagamentos internacionais entre os dois países, né? Então, a ideia é você aumentar o comércio, a ideia é você aumentar a integração entre esses países para você não ter mais uma dependência de um cenário global. Quando você olha, por exemplo, do QR Code, talvez ainda é um projeto de integração talvez ainda maior ainda, né? Porque a lógica por trás disso, né? E aí, relembrando, né? Esse é o projeto que o Banco da Indonésia, o Banco das Filipinas, o Banco de Singapura, o Banco da Tailândia, o Banco da Malásia, né? Todos esses estão tentando montar uma lógica de uma integração de pagamento baseada em QR Code, né? A ideia é de você começar a utilizar os pagamentos aplicativos móveis, né? Os aplicativos bancários móveis para que você possa fazer transações sem você ter moedas intermediárias, né? Sem que você tenha que fazer uma transição e um câmbio para dólar ou por euro, né? Você já vai direto para a moeda comum. Então, a lógica de você fazer essa homogeneização, a lógica de você viabilizar esses pagamentos móveis instantâneos via QR Code, de forma direta, no Sudeste Asiático, é você aumentar essa conectividade de pagamento, consequentemente, você aumentar o volume de transações que esses países têm entre si. E aí vem, por último, o China, né? Que é um pouco diferente do que está acontecendo no Sudeste Asiático, um pouco diferente do que está acontecendo nos projetos anteriores que a gente descreveu, mas é uma lógica de você começar a ter uma internacionalização da própria moeda chinesa, né? É uma ideia de você começar a integrar a composição dos ativos que os bancos centrais têm. A lógica de você criar um sistema de reserva de liquidez em Yuan. Hoje em dia, você tem muito baseado em Euro e Dólar, né? Então, você vai começar a migrar e começar a fornecer um suporte de liquidez para bancos centrais de alguma forma para proteger a volatilidade de mercado, mas não mais em Dólar, não mais em Euro, agora em Yuan. E isso tem tido o seu relativo sucesso, né? A gente viu agora uma notícia recente, né? O próprio Israel começa a sinalizar que vai ter uma intenção, sim, de aumentar a participação de Yuan na sua reserva e aí, consequentemente, você vai reduzir os percentuais de Euro e Dólar. Então, assim, você vê diversas funções desses movimentos de sistema de pagamento e de moedas asiáticas digitais ou não. O interessante disso é você começar a entender um pouquinho esse papel regional crescendo, mas acho que ainda está bastante distante de você começar a ameaçar o Dólar como moeda internacional de referência, né? São iniciativas que as pessoas têm que acompanhar, têm que ver o que está acontecendo, porque o volume dessas transações multilaterais e bilaterais tende a crescer nos próximos anos, mas ainda distante de ameaçar o Dólar nessa função de moeda de referência. É, e assim, a gente vê diversas frentes para atingir esses objetivos, né? Não só o de comércio, de diminuir a dependência do Dólar, mas o próprio da China de cumprir esse papel, né? De também ser moeda de reserva. É isso que você falou, não a ponto, né? Não nesse momento perto de substituir o Dólar, mas ali com esse objetivo. E além, né? A gente falou, eu falei um pouco de pagamentos internacionais, mas outras formas que eles estão usando para fazer isso ou tentando, pelo menos, são os projetos de CBDC para pagamento internacional. A gente já falou algumas vezes sobre os países, principalmente as economias emergentes, focarem os projetos de CBDC em inclusão financeira. Mas também existe um lado muito forte que está sendo trabalhado para melhorar a eficiência dos pagamentos internacionais e elas têm sido vistas como uma grande oportunidade de fazer isso, de ajudar nesses objetivos que você falou de comércio, de ajudar nesses objetivos de eficiência, de diminuir essa dependência da moeda intermediária. Então, assim, tem vários projetos acontecendo. Vários projetos com participação do BAS. Então, o BAS lançou um relatório para falar dos projetos que ele participou. Quatro chamam bastante atenção considerando o cenário asiático. Então, tem... E aí vai aparecer na tela aqui escrito em algum lugar porque para pronunciar todos não sei se vou falar certo. Mas tem o projeto Jasper Ubin, o projeto MAIS, o projeto M-Bridge e o projeto Dumbar. São quatro projetos, dois já finalizados, dois em andamento, sendo desenvolvidos com essa finalidade, com a participação de economias asiáticas e ocidentais. Então, aqui a gente já vê um esforço também de... Tem essa regionalização, mas também de conseguir diminuir essa dependência da moeda intermediária também em transações que envolvam alguns países ocidentais. Então, quando você pega a iniciativa Jasper Ubin, ela teve, além da participação do BAS, Singapura, né? Com a autoridade monetária deles e o mais. E o Banco do Canadá, além de colaboração com a Accenture, com JP Morgan, que fizeram a parte de tecnologia, para permitir essa rede de interoperabilidade, para permitir o uso ali de CBDCs em uma rede comum para poder fazer as transações, eles conseguiram, eles permitiram o acesso dos bancos comerciais tanto do Canadá quanto do Singapura, tiveram acesso a uma rede local e conseguiram liquidar pagamentos internacionais na outra jurisdição sem precisar de intermediário. Então, é um piloto, não é algo ainda com escala. Mas eles conseguiram viabilizar o processo, tecnologicamente falando, e também em termos de uma governança ali com os bancos comerciais. E isso foi considerado bastante positivo. Aí, além desse projeto, teve o projeto MAS, que nem MAS, que nem Autoridade Monetária de Singapura, porque envolveu eles. E o Banco da França, então, de novo, uma autoridade asiática focando ali uma parceria de CBDC e Pagamento Internacional com um banco, no caso, europeu, também com tecnologia da JP Morgan. E, de novo, eles fizeram uma plataforma compartilhada, dando ali acesso aos bancos comerciais, eles compartilharam regras e arranjos de governança, e funcionou também. E eles fizeram isso de uma forma até um pouco diferente, um pouco usando novas tecnologias. eles usaram tokens. Então, os bancos comerciais, eles emitiam, né, os tokens de CBDC para poder fazer as transações. Então, a gente já vê ali que não só eles estão tentando fazer uma coisa compartilhada, mas altamente desenvolvida do ponto de vista tecnológico, então, bastante sofisticado. o projeto M-Bridge, que também ganhou destaque, né, esse ainda está em andamento, mas ele envolve, além do BIS, Hong Kong e China, Emirados Árabes Unidos e Tailândia, além dos parceiros do setor privado. E o projeto Dumba, que envolve BIS, Austrália, Malásia, Singapur e África do Sul. Então, a gente já vê que, assim, são quatro projetos envolvendo diferentes economias asiáticas e ocidentais que eles estão tentando buscar também esse esforço, porque pagamentos internacionais são uma dor muito grande, principalmente em países que têm muita imigração, são economias que dependem em alto grau de remessas internacionais, então você vê que eles têm várias frentes, têm a frente do pagamento instantâneo e de colocar mais regional ali entre os próprios países asiáticos, de conectar uma plataforma à outra, você já vê também, ah, mas vamos ter uma frente de CBDC também, que aí, além de integrar entre as economias asiáticas, eles estão tentando também integrar com economias ocidentais, então a gente vê a participação de França, de Austrália, de Canadá, então, assim, o esforço para resolver a dor de pagamentos internacionais está bem grande ali na Ásia, eles estão numa boa missão ali. É, e a África também, né, esse tipo de movimento está começando a acontecer não só na Ásia, mas também, é sempre bom a gente falar um pouquinho do que está acontecendo na África, porque são desafios de inclusão, né, e são desafios de integração regional também bastante interessantes, e é um mercado enorme, né, não dá para você desconsiderar, é sempre muito relevante, então, aliás, a ideia de CBDC, desde quando a Nigéria nasceu aí na área, né, você tem vários bancos centrais africanos que estão tentando de alguma forma lançar projetos, estão analisando, assim, pelo menos aí em diferentes estágios, lançamentos de CBDCs, óbvio que, né, tem os, as dificuldades, né, porque tem questões para você conseguir montar conformidades regulatórias, né, para você resolver os problemas de interoperabilidade, mas o fato é que você já tem iniciativas mais concretas, né, você tem uma em particular do Banco dos Estados da África Central, e a lógica é justamente você desenvolver uma moeda digital comum para todos os países membros, e a gente está falando do Congo, da República Centro-Africana, da Guiné, Gabão, alguns outros países, e é uma ideia de você ter um banco regional para você lançar uma moeda digital única, né, conjunta. A lógica aqui é a mesma que a gente consegue enxergar na Ásia, né, de você conseguir desenvolver essas estruturas de pagamento para você aumentar, né, o volume de comércio, o volume de negócio entre esses países, e em alguma medida ele também é uma resposta a esse movimento que você tem visto também no continente africano de valorizar a aceitação do Bitcoin como moeda legal. Então, os bancos centrais estão de alguma forma tentando evitar isso, e a moeda digital central oficial, né, ainda mais sendo compartilhada por vários países, é uma forma de você matar duas coelhas numa cajadada só, né, você vai tentar evitar aí uma utilização maciça do Bitcoin, criando um modelo de regulação que é mais focado numa ideia de integração entre vários países, está aumentando a aceitabilidade e aumentando também o volume de comércio entre esses países. É, então assim, é um movimento, a gente, né, fala, né, começa falando da Ásia porque, enfim, eles, quase tudo disso de pagamento digital e transformação digital acaba que eles puxam, mas é um movimento que já está, né, indo para outros lugares, você vê a África, o próprio Europa anda pensando, né, no projeto de usar um projeto de dinheiro digital dessa forma, e aí a gente fica até curioso, né, do lado, tem o lado da CVDC, mas do lado do Pix, o que o Brasil vai fazer com o pagamento internacional, vai ser via real digital, vai ser via Pix, tem muita pergunta legal para a gente acompanhar, para a gente descobrir, muita coisa para ver quais vão ser os desdobramentos, e aí para fazer isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando o Castles. Até semana que vem. Valeu, gente. Clica no sininho. E aí E aí E aí Obrigado.